Duas situações que nós vamos tentar melhorar aqui no início deste vídeo. Uma delas é aquilo que eu já tinha prometido no vídeo anterior e que é a formatação destes valores. Como vocês podem observar, temos aqui um problema. Não é bem um problema, é algo a resolver neste caso. Temos a formatação deste valor correta, mas, como podem verificar, aqui aparece 45,7 e não 45,70, que é a forma correta de se apresentar os valores monetários. Bom, então nós vamos resolver esta situação e uma outra que nós vamos resolver é aqui o de limpar o carrinho. E porquê que eu digo limpar o carrinho? Quando vocês colocam aqui o cursor por cima, o que vocês verificam ali é que temos o A igual a limpar carrinho. Isto é, quem clicar neste botão vai automaticamente limpar o carrinho sem qualquer pergunta pelo meio. O que nós vamos fazer aqui é uma pequena inversão, ou melhor, um pequeno passo intermédio. Este botão não vai aparecer. O que vai aparecer é um outro botão no lugar dele, também com o nome limpar carrinho, este vai aparecer via JavaScript. Só quando clicarmos num, é que o outro é apresentado para confirmar que queremos, de facto, limpar o carrinho. Caso contrário, nós podemos escolher sim ou não, ok? E só aí é que nós limpamos o carrinho. Se escolhermos o não, ele volta a ter aqui apenas este botão. Se escolhermos o sim, ele limpa o carrinho como é expectável. Isto porquê? Porque acidentalmente alguém pode carregar aqui sem querer e vai limpar toda a estrutura do carrinho que estava a criar, ok? Bom, vamos então muito rapidamente aqui compor estes números e para isso eu quero aproveitar também neste vídeo para vos mostrar como é que vocês devem consultar a documentação do PHP quando querem verificar a forma como se escreve uma determinada função. Eu vou vos mostrar aqui como é que nós vamos resolver este problema de uma forma simples. Então eu vou abrir aqui o meu carrinho, neste caso vou fazer Ctrl-P, carrinho, ok? Vamos aqui no carrinho escolher obviamente o das Views e na nossa View nós temos neste momento este promenor que aqui está, ok? E temos que verificar tanto para a questão da apresentação do preço, ok? Que é este que aqui está, quer para a questão do total. Apesar de que o total parece já estar resolvido, na realidade não está. O que acontece é que como aqui há um somatório que permite ter aqui dois valores nas casas decimais, se tivesse apenas 90 cêntimos só iria aparecer 1,9. Para nós resolvermos isto nós poderíamos fazê-lo de várias formas. Utilizando o sprintf, que é uma função mais ou menos complexa porque contém ali um formato, o parâmetro, o primeiro parâmetro é o formato e o formato não é propriamente fácil de ler, mas há uma muito interessante que eu vou aqui mostrar-vos. Eu vou copiar este valor, vou comentá-lo, Ctrl-Til, e vou colá-lo aqui em baixo só para vocês verem a diferença. O que nós queremos de facto apresentar é o valor aqui do produto preço, ok? Depois ali com aquele cifrão do dollar sign. Ora, para isto nós poderemos colocar aqui uma função que é o number format. E o number format, quando vocês abrirem aqui o parênteses, vocês vão ver a assinatura dele. O number format tem aqui, então, vários parâmetros, neste caso são 4. Tem o número que nós queremos apresentar, quantas casas decimais queremos que sejam apresentadas, qual é o elemento, o caractere que faz a separação das casas decimais, e reparem que por defeito ele tem aqui 0 casas decimais, a separação é feita com um ponto, e a separação dos milhares é feita com a vírgula, nós vamos inverter isto. Então eu vou dizer que quero apresentar o produto preço, vírgula, e agora reparem, com quantas casas decimais? Com duas. Qual é o decimal point, isto é, qual é o símbolo utilizado para a separação das casas decimais? A vírgula. E qual é o valor para a separação dos milhares? Nós aqui não iremos ter grande preocupação, mas temos que o fornecer, ok? E neste caso nós temos aqui então o ponto. Bom, para vocês poderem verificar qual é a documentação relacionada com o Number Format, eu vou aqui abrir uma nova tab e vou colocar aqui PHP Number Format. Se vocês colocarem isto, o primeiro resultado que vos vai aparecer é sempre o do site do PHP, e sempre direcionado para aquele valor. Vamos aqui aproveitar muito rapidamente só para lembrar como é que isto se lê, ok? Obviamente vocês têm aqui a possibilidade de mudar de língua, mas vamos ler em inglês. Aqui têm o nome da função. Aqui vocês têm em que versões é que esta função está disponível. Têm depois uma explicação do que é que esta função faz. Neste caso formata um número agrupado por milhares, etc. Depois têm aqui uma descrição da assinatura. O que é que é a assinatura de uma função? É o seu nome e também o conjunto de parâmetros que ela tem. Reparem que no conjunto dos parâmetros elas estão com um declaration type, isto é, o sistema declaration type significa que aqui aceita um float, aqui é do tipo inteiro, aqui é do tipo string ou nulo, ok? Isto significa que é string ou nulo. Isto é um sistema chamado declaration type que já existe desde a versão 5.1 do PHP, mas que não é muito visto frequentemente, mas de qualquer das formas vocês têm aqui o decimal separator, depois têm outro string, pronto, nulo, que é o thousand separator. E tudo isto devolve uma string, ok? É isto que significa esta assinatura. Então ele diz aqui basicamente que formata um número agrupado por milhares com a opção de casas decimais. Nos parâmetros ele tem agora a explicação. Isto eu estou a explicar porque é um comportamento documental exatamente igual para todas as funções de PHP, ok? Nos parâmetros ele tem então aqui o num, o decimals que corresponde àquela variável, o decimal separator e que vocês podem chegar aqui e também já vão ver o que é que acontece e o thousand separator, isto é, se vocês clicarem aqui no decimal separator ele vai-vos puxar para o parâmetro que vocês clicarem. Portanto, se vocês quiserem o primeiro, o num, ele clica aqui e vai aparecer aqui. E portanto continuamos a ler, ok? Ele aqui explica que o num é o número que vai ser formatado, o decimals é o número de casas decimais, se for zero não vai ser omitido, o decimal separator é o separador para as casas decimais, neste caso o sinal, e o thousand separator é a mesma coisa. Qual é o return value? A formata de version of num, isto é, vai pegar no número e vai devolver uma versão formatada. Aqui vocês têm um changelog. O que é que é o changelog? O changelog significa que é um histórico da existência desta função ao longo das várias versões. E aqui foi mantido um changelog mais ou menos recente. Ele diz que na versão do PHP 7.2.0 o number format foi alterado para não permitir devolver um valor menos zero, ok? Isto normalmente são correções, são ajustamentos que são feitos entre as versões. Na versão 8.0 do PHP, neste caso anterior a esta versão, do versão 8PHP, o number format aceitava 1, 2 ou 4 parâmetros, mas nunca 3. Porque reparem que esta é uma função que contém um parâmetro que é obrigatório e todos os outros são facultativos, ok? O zero, aqui o decimals, o decimal separator e o thousand separator são facultativos que já têm valores atribuídos. Então, assim nós vamos lendo e depois temos aqui obviamente os exemplos. Estes exemplos são os exemplos oficiais, ok? Em que são dados aqui alguns exemplos e depois tem aqui também o see also. Isto é uma sugestão para vermos algumas funções que podem de alguma forma estar associadas a isto e todo o resto que está aqui para baixo são contributos de utilizadores. Alguns com muito tempo de idade já. E, portanto, vocês muitas vezes vão encontrar aqui nestes comentários exemplos de algumas particularidades que por vezes poderão resolver algumas situações, algumas dúvidas, ok? Eu peço desculpa por este introito mais longo, mas é importante que vocês consigam perceber como é que se lê a documentação de uma linguagem de programação, principalmente aqui no caso de PHP, que tem literalmente milhares de funções que vocês o podem usar e que na maior parte dos casos vocês até podem desconhecer. Bom, vamos regressar aqui. Vamos aqui então fazer o seguinte. Aqui temos esta formatação. Eu agora, se refrescar aqui o meu carrinho e se não tiver nenhum erro, à partida já vamos resolver aqui 45,70, ok? Cá está então. Portanto, mesmo que não tenha valor ali, ele vai colocar sempre um zero. Vamos tratar isto apesar de estar a ser apresentado corretamente. E para isso o que é que nós vamos fazer? Bom, eu vou já limpar aqui esta parte do código. Vamos puxar aqui o mesmo tipo de formatação, ok? O formato. Vamos limpar tudo isto e vamos colocar ali assim. E agora aqui, obviamente, vamos colocar a mesma assinatura de valores que ali está. Neste caso eu vou copiar daqui e vou colocar ali, ok? Na prática, se eu refrescar, não vamos ver nenhuma alteração porque o valor já estava formatado corretamente. Vamos então ao segundo desafio que eu tinha aqui reservado, que é arranjar uma forma de colocarmos aqui limpar o carrinho e depois perguntar sim ou não. Tenho a certeza sim ou não, ok? Então como é que nós vamos fazer isto? De forma muito simples, com JavaScript. Vamos regressar aqui ao nosso código e vamos ver aqui como é que está organizado este nosso espaço. Então eu vou abrir aqui o Ctrl-P app.css e vamos ativar aqui este shadow, box shadow. Para quê? Para nós percebermos como é que o nosso sistema está aqui organizado. Então quando eu agora fizer o Ctrl-Shift-R para fazer um hard reload, reparem que eu tenho então aqui um espaço à frente que posso utilizar para mostrar então aquela minha informação. Isto é, eu quero fazer um clique aqui no carrinho. ele vai abrir aqui um conjunto de informações, neste caso são três elementos, é um texto a perguntar tenha certeza e depois dois botões sim e não. Se ele escolher o sim vai limpar, se ele escolher o não ele pura e simplesmente retira daqui os tais três elementos e voltamos a ter apenas aqui o limpar carrinho, ok? Então vamos aqui arranjar um espaço à frente o limpar carrinho. O limpar carrinho aparece-nos aqui algures neste espaço, ok? Cá está o limpar carrinho. Significa isto que se eu colocar aqui um span eu posso colocar aqui teste para verificar o que é que vai aparecer agora aqui à frente do meu carrinho. Reparem, temos ali o teste. Ora, eu não quero aqui um span, ok? Eu vou querer obviamente aqui um espaço que vai ter aqui, tem a certeza. E depois quero dois botões. Ora, não faz sentido eu agora colocar aqui um botão que neste caso vai ser um button, nesta circunstância vai ser mesmo um button. e a seguir vai ser um ahref, ok? Vamos colocar aqui este espaço, portanto aqui vai ser o sim, aqui vai ser o não. Bom, vamos verificar como é que vai ficar aqui o aspecto disto. Reparem, temos aqui um não, temos aqui o sim, não estão formatados. Poderá funcionar assim desta forma? Bom, pode, pode até funcionar desta forma. O que é que eu vou fazer aqui no entanto? Vou colocar aqui um id, é igual a confirmar limpar carrinho, ok? Este id vocês devem sempre utilizar com os ifens. É uma, não é propriamente uma obrigação, mas é uma recomendação. Para ser diferente das classes, ok? Então vocês vão utilizar aqui, ou melhor, peço desculpa, vamos utilizar assim desta forma. Poderiam utilizar das duas formas, não há problema nenhum. Aqui as classes sim, elas são utilizadas com o ifen. Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, este span vai ficar escondido, ok? Então nós vamos poder colocar aqui style é igual a display none. O display none vai fazer com que estes elementos, quando eu entro aqui na minha store, fiquem ali escondidos. Ora, o que é que vai acontecer quando eu clico no botão? Eu vou alterar o display deste espaço que aqui está para um display, um display que é mostrar basicamente, não é um display none. Então o que nós vamos aqui tentar fazer é, antes de trabalharmos aqui o aspecto visual disto, é chamar o nosso app.js. Então vamos aqui fazer o ctrl-p, app.js. E no app.js nós vamos aqui adicionar mais uma função, ok? E portanto vamos aqui formatar isto, vamos formatar aqui o nosso documento, para ele ficar todo direitinho. Aqui temos o nosso documento como deve ser, muito bem, portanto só temos esta função aqui dentro, vamos colocar aqui uma function, limpar carrinho, ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui nesta função é algo muito simples, nós vamos primeiro buscar o elemento que nós queremos tornar visível, e é o elemento que aqui está, neste caso, com este id, e vamos alterar esta propriedade que ali está. Então para isso, vamos aqui regressar novamente, e vamos fazer o seguinte, var é, elemento é igual a document.getElementById, ok? By, aqui com maiúscula, ById, vamos colocar aqui o seu id, e agora vamos dizer que é .style, .display, .display, é igual a block, ok? Bom, vamos verificar então o que é que acontece, se eu agora chegar aqui ao meu carrinho, e associar ao meu botão, em vez do elemento, ou neste caso, em vez desta instrução que aqui está, se eu associar aqui, vamos até colocar aqui um comentário, e vamos colocar aqui um botão, button, limpar carrinho, ok? É uma substituição do botão que está em cima, e vamos colocar aqui um onClick, é igual a executar esta função de JavaScript. Reparem então agora, se vamos ter aqui o sistema a funcionar ou não, vamos lá ver, temos aqui o limpar carrinho, quando eu clico, ele diz que tem a certeza, sim ou não, ok? Bom, como vocês podem observar aqui, o display block criou-nos aqui um problema, que nós vamos ter que resolver, obviamente que nós poderíamos ficar com esta forma assim, mas nós queremos que isto apareça aqui à frente. Então eventualmente nós vamos ter que alterar o display block para outro tipo de display. Existem vários tipos, vamos colocar aqui, por exemplo, display inline. Vamos aqui novamente refrescar, obviamente não temos limpar carrinho, vamos clicar e vocês reparem como já conseguimos resolver esta situação. Obviamente que em termos de aspecto visual, não está trabalhado. Então vamos muito rapidamente alterar isto tudo. Vamos regressar aqui ao nosso carrinho, e o que nós vamos fazer é o seguinte, este botão, ou esta hiperligação que aqui estava, ela vai passar a existir sim, mas dentro deste href, isto é, quando eu respondo que quero limpar o carrinho. Do mesmo modo que eu quero aqui também usar esta formatação que aqui está, ok? Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, 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 onde é que está? Está aqui, ok. Então vamos colocar aqui o class, botão, etc, portanto tudo certo, aqui vamos colocar o sim. Aqui no não, nós vamos colocar também esta classe do primary. Vamos colocar aqui, obviamente vamos colocar aqui o não, como deve ser, e aqui neste botão que tem o clique, vamos também colocar aqui a classe, ok? Bom, vamos aqui refrescar tudo isto, e reparem como aparece aqui o limpar carrinho, mas este limpar carrinho já não é aquela referência que me vai limpar o carrinho todo. Eu vou clicar aqui, tenha certeza, sim ou não? Se eu clicar no não, o que deverá acontecer é ele esconder este elemento todo. Então, para isso, nós vamos colocar aqui no botão, um onClick, igual a, e agora podemos dizer limpar carrinho off. Limpar carrinho off. Isto é, esconder. Ora, esta função não existe, nós vamos copiá-la, e vamos criá-la aqui. Qual é a diferença aqui neste caso? Bom, nós vamos simplesmente copiar tudo isto, e vamos dizer limpar carrinho off, vai ser o seguinte, vai buscar o mesmo elemento, mas neste caso vai colocar aqui o none. Ok? Então reparem o que é que vai acontecer agora. Quando eu refrescar, limpar carrinho, não. Limpar carrinho, não. Limpar carrinho, sim. E ele limpa o carrinho, ok? Vamos então aqui voltar ao app.css, vamos comentar este espaço que aqui está, vamos ainda melhorar um bocadinho aqui este ambiente que está aqui, neste caso neste span, porque vamos dizer que queremos que o span apareça ali um bocadinho mais à frente. Reparem, eu vou aqui refrescar tudo, Ctrl Shift R, vamos aqui à loja, vamos fazer duas compras, aqui e aqui, vamos colocar ali, limpar carrinho, e reparem, e o texto está muito colado ali. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui no nosso span, dizer que para além deste id, e deste style, nós vamos colocar aqui uma classe, é igual a marginLeft de 3, por exemplo. Ok? Então agora, quando eu refresco isto, quando clico ali, ele, ups, não está a mostrar. Ora, marginLeft, nós vamos colocar aqui, MS, marginStart, vamos aqui refrescar novamente, limpar carrinho, cá está, tenha certeza, sim ou não, temos o sistema aqui a funcionar, corretamente. Ora, eu perdi aqui um vídeo a explicar-vos vários conceitos, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, aqui alguns aspectos, eu concentrei aqui a minha atenção num aspecto visual e funcional, do carrinho das compras, no entanto, a partir já do próximo vídeo, o que nós vamos fazer é finalizar a nossa encomenda.